MÚSICA 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 e uma fita da mais forte, beleza? Ah, galera, lembrando que eu tô gravando também a tela, hein? É, o Mano Miguel tá gravando a tela dela pra que mesmo, Mano Miguel? Eu já achei madeira aqui. Ai, o cara tá me batendo. Ah, o Mano Miguel vai postar no canal dele. Boa, de boa, de boa. Toma, madeirado, madeirado, madeirado. Toma. É isso, Mano Miguel. Deixa eu ver essa besteira aí. Metal. Ô, metal dá pra fazer pá, hein? Maneirão, hein? Deixa eu guardar essas coisas aqui. Tem que fazer pá e o que mais, picareta? Fazer o pá e picareta. Pai e picareta. É um cara atrás de mim, gente. Galera, tá deixando aí o link. Que medo que tu tá falando aí, Mano? Sei lá. Tá ficando doido. Achei metal também, hein? Nossa, Mano, já dá pra eu fazer aqui uma coisa já. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa aqui. Então, não sei poder madeira. Ah, eu tô com intelectualidade fraca. Pera aí, deixa eu guardar as coisas ali. Minha casa é a vermelha, a do... O verde é quem? Quem que é o verde? Eu. E a... Mano, o Miguel tá de ciano. Mano, eu tô com muito item bom, velho. Muito item bom. Tô só com a meia. Tô só... Tá com a meia, velho. Então é um bosta mesmo, hein? Gente, vocês tão pegando as casinhas e tudo? Mano, eu já consigo fazer aquela massinha. Aquela massa lá, aquele chiclé lá que... Parece um chiclé, tá? Não, que... Ah, você pegou... Ah, o André pegou os itens que eu ia... Ah, que lixo. O André pegou os itens que eu tinha guardado lá na base do cara, mano. Mas tem problema não. Aqui é todo mundo junto. E vamos lá, vamos lá. Junto e misturado, mano. Eu peguei uma... Ah, mano, Miguel, você é azul mesmo. Tem nada de ciano, não. Acho que é o Jobs trabalho. É, agora é trabalho. É, do lanche. Nossa, de tanto tempo que nós fomos em casa. Eu peguei muita fita. Eu peguei muita fita. Peguei... Já dá pra fazer a massa. No próximo tempo livre eu tenho que ir ler. Agora eu vou malhar também. Não bichada aqui. Olha só rapidão, ó. Boa, 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 boa. 32, 32, 32, 32. Vai daí, Alec. 34. Ah, não tem mais energia. Vai, lixo, vai. Eu não tenho mais energia, não, mano. Ah, não deixo. Aí é hora do banho, galera. Então vamos lá, hein. Quanto tinha que sair da... 48 de força já, pessoal. É, eu não fiz 41 porque eu fiquei lendo lá. Mas deixa eu completar 100% aqui. Eu tô com... Onde a gente saiu esse gelo, hein? Gelo? Acho que é pra botar dentro o calção. Oxi. Os caras mataram o policial ali, gente. Pô, pega a roupa do policial. Pega a roupa do policial é importante. Aí eu peguei o negócio errado. Peguei a roupa dele. Aí aí, pegou o que tanto? Pegava a... Ah, velho. Dava pra pegar a chave, mano. Só que os cachoeirinhos... Não, a chave agora não. Só quando a gente tiver com material pra... Mas ele tinha um rádio, mano. Um rádio. Aí pra que eu quero o rádio, meu irmão? Tipo, um rádio que dava... Não, não é o rádio. É tipo aqueles... Aqueles negócios de policial que eles ficam conversando com os caras. Ok, toque. É, ok, toque. Eu sei que eu tô ficando mais forte aqui, ó. Ô, meus palha... Aí, 40. Boa, 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 boa. Vou completar 50 agora, velho. O cara tá com a chave aqui do meu lado. Galera, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. E vamos lá. Não, meu também. Não, ninguém se inscreve no seu nome. Tô brincando, galera. Vai tá o link aí na descrição. Eita, ó. Mano, tem um arém em cima do meu computador aqui. Meu nível de suspeito cresceu. A doidinha me viu saindo da sala aqui. Aqui é a sala do... Aí, agora tô com 40 de força e eu vou falar procurar aí, Pindu. Já tô com... 58 de força já. É, o problema é que não vai salvar, né, mano? Aí você vai ficar aqui. Ai, ai, ai. Que merda, que merda. Então nem vou ficar aí o tempo todo aí. Eu vou tentar e logo fugir. Eu tenho que tomar cuidado, mano, porque meu nível de suspeito tá crescendo muito rápido. Não tô com nenhum nível de suspeito. Os polícias parecem que tão me seguindo, velho. Mano, não tô encontrando um item bom, não. Ficar inteligente. Inteligente. Onde é que a biblioteca? Ah, já sei. Você vai ficar inteligente, né? É, vamos continuar aqui procurando os itens, galera. Porque você sabe, né, que aqui a gente só tem como ir embora se a gente conseguir forjar ou craftar as coisas. Então, vamos lá. Caraca. O ruim de ter muita gente jogando assim, é porque os caras roubam tudo antes que você veja. Não, mas aí é tudo a gente divide, né, mano? Sai da frente, ó. Pô, eu preciso de uma lixa, mano. Até agora eu não achei lixa, né? Lixa? Ah, tá. Eu tirei a roupa do cara, né? Ele ficou novo. Vamos lá. Eu tenho uma lixa. Eu tenho uma lixa. O que é esse cara que eu tô fazendo aqui? O cara sentou na minha cadeira, mano. Vou craftar aqui uma bolinha de chiclete. Aí, já consegui craftar a bolinha de chiclete. Olha, olha. Vou levar um monte de item aí pra você. Ah, eu preciso de uma madeira. Alguém tem madeira? Eu tenho. Eu tenho. Não consegui ainda encontrar nenhuma madeira. Já vai dar pra mim fazer uma pá. Olha, mestre. Eu vou levar uma roupa de policial aí pra você, hein. Aí, traz pra cá. Eu quero. Você esconde, porque é vermelha. Vermelha? Se eu vim tem vermelha. Vai, coloca aí. É, é proibido. Colocou? Peraí. Vai, energúmeno. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Vamos sair dessa cadeia aqui, cara. Pelo amor de Deus. Você tem dois pentes e uma madeira também? Não, não quero... Aí, a madeira eu quero. A madeira... Eu acho que é madeira. O negócio de policial, você clica no botão direito pra você. Madeira, fita e aí, beleza. Vamos craftar agora a pá, hein, galera. Não, os caras dão uma missão de 75 no negócio. Ah, não, velho. Que merda, hein. Acho que é uma lixa. Aí, aí. Ah, mano. A missão é muito fácil. Missão que eu peguei aqui, velho. 75 reais pra pegar uma só. Aí, eu já fiz uma pá, hein. Eu já fiz uma pá. Já? É, já. Se alguém achar algum isqueiro aí, hein. Isqueiro? Isqueiro, sim. Mano, olha. Dá pra até ficar uma... Uma super... Super meia. Qualquer que é um papel de gê? Pra quê? Eu não tô cagando. Fala em pau. Ah, mano. Eu preciso ficar mais inteligente. Eu tô com 44 inteligentes. Caraca, eu queria mais madeira, mano. Pra fazer aquelas coisas. Ou lixa. Madeira ou lixa. Ah, aqui é o do Mano Miguel. Onde é que eu tô fazendo aqui? Madeira ou lixo, né? Sabia que você gostava de lixo. Ó o Mano Miguel ali. É, agora você tá aí, mano. A sinergia não acabou ainda, não? Não, vai ser o que agora? Ser roucal. Agora é hora de comer. É, não. Nossa. Tá vendo, tá vendo? Eu não vou mais agora. Vou ficar aqui... Esturrando. Ó, vamos ver aqui os itens que os caras vendem. Tem martelo, corda. Martelo, eu acho que quebra, hein. Tem umas coisas. Ó, esse cara vende fita, vende lixa também. Ó, vou fazer algumas missões com esses caras aqui. Eu já fui, eu acabei de fazer uma missão de 75 de dinheiro. É, pit. Pit. Que bom, filho. Com a fita. Aí, eu peguei uma missão. Ah, eu preciso de um intellect ainda. O que você tá fazendo aqui, velho? Batista, eu tô comendo lixo. Aí, vocês contam, vocês contam. Boa, policial. Foi aí. Não me viu. Tem que bater nessa menina. Ó, os caras vão revistar a sua mesa, Mano Miguel. Eu tô revistando o Mano Miguel. Retorna às salas. Ou as celas. As salas. Minha cela é longe, mano. De todo mundo. Eu gosto de pegar os biscoitinhos das policiais. Vai, todo mundo dorme pra gente acordar logo, gente. Tá bom. Obrigado.